Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included. Parece que tive um probleminha aqui com o meu oxigênio líquido. Ah tá, já sei o que aconteceu. Foi que parou a energia aqui, a água derreteu e a bateria aqui parou de funcionar. E aí parou um tempinho aqui. É por isso que eu troquei essa parede aqui. Eu tava trocando essa parede aqui agora. Dá pra voltar a resfriar aqui de novo. Já tá menos 175. Ainda bem que aqui não teve problema porque eu não tô usando desse lado aqui. E no caso aqui já tá pronto o nosso motor. Vamos colocar aqui um tanque de um oxidante líquido. E três tanques de combustível líquido. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo agora? É iniciar o processo desse filtro aqui. Tá? Então aqui vai ser dióxido de carbono. Aqui vai ser cloro. Gás ácido. Gás ácido. Gás ácido. Gás natural. É... Oxigênio poluído. Oxigênio. E hidrogênio. Legal. Legal. Vai dar. Tá? Tô fazendo grande assim só pelo... Pelo apelo visual, tá? Só pelo apelo visual. Vai ficar legal, colorido. Quebrar aqui também. E mais... E mais dois ainda. Mais um aqui. E mais um aqui. E essa água aí, sei lá, depois a... Depois a gente vê o que faz com ela. E o outro bioma gelado aqui do lado, ó. Pra trazer aquele... Aquele vapor ali, ó. Já tá começando já... A... Faltar frio aqui, né? Ó lá. Tá tendo um probleminha de frio aqui. A água tá a 11 graus já. Tô numa temperatura boa pra utilizar. Acho melhor eu continuar cavando pra cá. E jogar esse vapor pra cá agora. Esse... Esse esquema aqui vai ser muito da hora numa base nova. Não sei como eu não tinha pensado nisso antes, mas beleza. Vamos lá. E vai até... Verdade, vai até... Eita, travou. Travou, travou. Aí, voltou. Na verdade, vai até aqui, né? Isso. Como que tá os foguetes? Esse aqui é aquele que eu enviei, tá? Falta ainda 20 ciclos ainda pra ele voltar. E esse outro aqui falta 5.8. Beleza. Ahn... Acho que seria interessante. Eu gostei disso aqui, viu? Eu fiz esse esqueminha aqui com esse vasinho aqui em cima aqui. E eu tava pensando que eu acho que eu vou mudar esse esquema aqui, viu? Que eu fiz aqui no meio aqui, ó. Tá pensando? Eu vou mudar com certeza. Eu acho que eu tive uma ideia melhor pra isso aqui. Primeira estátua não precisa tirar. Só estruturas. Cancelo essas daqui. Cancelo essas daqui. E uma ideia melhor. Pular de 5 em 5. Vamos ver se a base deu aquela esfriada com a água. Aí ficou tudo verdinho já. Praticamente tudo verdinho, né? Aqui vai resfriar por simpatia, né? Como a base tá fria, vai resfriando é que a massa é muito maior aqui no meio, né? Já tem 140 kg já de hidrogênio aqui, ó. A gente tinha 200 e pouco. Aí, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir com 5 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Vai dar aqui. E aí, demora. 2, 4, 5. 5, 2, 4, 5. E aí eu faço o vasinho de diamante. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Será que vai dar certinho? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Não acredito, mano. Deu certinho. Beleza. Aqui é a mesma coisa. E aí. Vai ser 5, 2, 4, 5. Vai ficar da hora. 2, 5. 2, 5. O vidro tá vindo quente, tá? Mas como a base tá fria, ele rapidinho perde essa temperatura porque é só 100 kg. Não pode vir o vidro a 1000 graus, né mano? Aí não dá. Aí não tem como. Mas quando o vidro vem assim a 200 e pouco assim é bem de boa. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Errei. E ainda virou o ciclo bem na hora. Acabando. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ótimo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vasinho aéreo desse aqui de... Em cada um. Aqui. O diamante der, né? Se não der também eu faço de vidro os outros. Ou vou pegar mais diamante. É melhor pegar mais diamante que a decoração é boa do... Eita! Aí não, eu não consigo plantar. Tô de bola, vai ficar bom. Qualidade de vida. Não é essa a ideia do... Do update atual? Aí, ótimo. E agora... Culturas. Eu poderia fazer de ouro, né? Eu coloquei pra fazer ouro, mas não tá fazendo porque... Deve ter dado alguma zica aqui embaixo aqui, mano. Por que que não tá fazendo ouro? Prioridade baixa. Pra fazer as esculturas de ouro. Será que também... Perder tempo. Depois eu só troco. Mais fácil fazer da... É granito. Justo por isso que eu tava fazendo de outro material. Deu certinho. Ótimo. E aí eu vou plantar o broto... Por que que eu fiz isso? Porque eu vou plantar o brotinho que solta os... É... A essência de flores. E aí vai ficar a base inteira... Perfumada. Dessa madeira aqui. A base inteira vai ficar perfumada. Assim, ó. Certo? Vai ficar perfumada a base toda e decorada. Tipo, não vai ser só aqui que vai ter. Não vai ser só no refeitório que vai ter. Vai ser na base inteira. Eita! Tem alguém preso. Aí não, né meu filho? Aí você vai se prender mesmo. Só que é burro mesmo, né? Esse é burrinho, viu? Tem nove plantas do filho. Aqui, meu povo. Isso. Ajuda ele. Mais um aqui. Pior que eles não alcançam ali também, né? Vou destruir esse aqui e ele consegue descer. Não vou te salvar não, mano. Você vai ficar aí. Você vai morrer. Tô nem aí. O que aconteceu? Atmosfera. Ah, tá. Ok, mas mesmo assim ele solta essência floral. Então... Pra mim tá de boa. Pra mim tá muito de boa, sim. Deixa eu ver aqui a parte do filtro. Que pé que tá. Ixi, vai demorar isso aqui, hein, mano. Salve o cara aí, mano. Aê, pronto. Quebrou aqui, ó. Qual que é o problema disso aqui quebrar, mano? Vai começar a acumular vidro aqui dentro. Já tem dois quilos de vidro já a mil e... A mil e oitenta e quatro graus. Essa temperatura... Ela vai começar a passar pro ambiente. Já tá em duzentos e seis graus já a forja de cerâmica. Subindo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso consertar esse cano. Consertar esse cano. Ele vai acumulando, acumulando. Tá? Você pode usar isso aqui pra acumular material quente, tá? Que boa. Trama de abático. Cerâmica. Só ver uma coisinha aqui. Zero ponto oitenta e nove. Puxa aí, Guilherme. Um. Olha lá, agora vai sair tudo de uma vez os dois quilos de... Rapaz. Era dois quilos? Não, pô. Era... Era dois mil quilos, pô. Vinte quilos. Tô maluco. Era dois mil quilos, pô. Era duas toneladas de vidro lá dentro. Olha lá. Vai derreter tudo e vai zoar todos os canos, ó. Quebrou aqui o cano de novo, ó. Tem que ficar prestando atenção nisso aqui, mano. Eu acho que... Sabe qual que é o problema? Eu acho que o... A cerâmica, ela tem um calor específico muito baixo. Eu acho que a cerâmica deveria ter um calor específico um pouco mais alto. Eu vou construir agora o... O... O cano. É que também ficou frio demais já, né? Aqui, ó. Porcaria do... Do vidro. Friou demais. Aqui agora são três tanques. Cadê o tanque de... Eita, tô cego. Tanque de combustível líquido. Temperatura aqui, como é que ficou? Boa, tá baixando. Boa, tá baixando. Hum, vai abrir pra cá. Ah, tem que abrir, ué. Fazer o quê? É, tem trampo aqui pra eles, viu? Muito vapor ainda aqui. 16 ciclos ainda de vapor pra sair. Quebrou de novo aqui, mano. É... É um problema, né? Problemaço. Se eu tirar esse vidro daqui de dentro... Temperatura vai tudo pro ambiente. A 200... Peraí. Deixa eu pensar aqui. A 275... A 200 graus... Eu poderia colocar a forja de vidro... Aqui dentro, né, mano? Vou fazer um teste. Vou colocar uma forja de vidro aqui dentro. Vou fazer um teste. Vou desabilitar essa aqui, porque... Não vai passar de 275 graus. Apesar que já tá mais frio, né? Já tá... 209 já. Cancela isso aqui. E... Esse cabo aqui que eu tenho que levar pra lá. Fiquei com a curiosidade agora. Certo? E... Isso aqui não. Quanto menos caminho ele percorrer, é melhor. Quanto menos caminho o vidro derretido percorrer, é melhor. Pra cá e solta... Apesar que jogar no pé dela também é meio burrice, né? Vou jogar um pouquinho mais pro lado. Vou jogar aqui, ó. Hum... Apesar que o coletor vai pegar, né? Tá, mas aqui tá bom. Aqui tá esquentando pra caramba. Interessante isso aqui, hein? Fazer a forja de vidro com cerâmica dentro da área de produção de vapor. Pras turbinas. Eu copiei essa placa de condição térmica aqui, mas eu vou fazer ela de termita. Vai pingar bem aqui, ó. Fazer ela de termita. Vida derretido... Forever. Interessante isso aqui, hein? Tá na base. Esse lado aqui praticamente já fez tudo, né? Olha lá. O vidro foi construído aqui, ó. Foi com vidro quente, ó. Quase nem alterou. Falar em vidro quente. Pra alterar aqui também dentro da base, né? Tem que ter tudo de vidro, pô. Decoração passar. Treze toneladas de vidro já. Pensei que eu tinha menos. Começar pelo meio. E aí vem puxando o lado dos quartos. Beleza. E... Rapaz, agora esses duplicantes estão com trabalho, hein? Aí, acabou o vidro. Ok. Deixa eu ver lá como é que ficou o esquema. Faltou energia. Placa de condição térmica de termita. Tá a 200 graus. 200 graus é o que eu preciso aqui dentro. Não preciso de mais que isso. Como é que eu poderia automatizar o acesso a essas bichinhas aqui? Se eu colocar uma porta aqui. Se eu colocar uma porta aqui. É verdade, ó. Vou colocar uma porta aqui. Mas aí eles não conseguiriam voltar. Pra eles voltar... Teria que ter uma saída por esse outro lado aqui. Caso desse alguma coisa errada. Uma saída desse lado aqui. Uma escada. Eles conseguiriam descer. Por que que eu tô fazendo isso? Pra quando a temperatura ficar abaixo de uma certa. Eu liberar o acesso pras torneiras. Pra eles trazerem magma pra cá. Porque agora com super resfriante aqui no chão. Mas tem pouco. Poderia pingar um pouquinho mais de super resfriante aqui, né? Vou tirar esse aqui. Pingar um pouco mais de super resfriante aqui no chão. Interessante isso aqui. Isso aqui tá me dando ideias. Resfriador e tal. Beleza. Vamos secar um cano aqui. Ó. Zoou todos os canos aqui, mano. Não sei o que aconteceu. Até quebrou o cano aqui, ó. Voltou a ficar líquido, mas quebrou meu cano de retorno aqui, ó. Caramba, o que que deu errado aqui, mano? Não consegui ver. Eu tenho que desconstruir esse cano e fazer outro. Se quebrar o outro cano ali dentro, aí lascou. Vou ter que abrir pra entrar lá, pra arrumar tudo. Não é bom. Olha como tá quente lá dentro. 38 graus. Que isso? Estranho? Tem que tá frio, né? Aqui tá de boa. Aqui tá beleza. Menos dos antes, 48. Estranho o que aconteceu aqui? Tá, eu ia secar o cano aqui, né? Quanto eu vou jogar lá dentro? Aqui tá bom. Só pra aumentar a quantidade de super resfriante aqui no chão. E ele tem uma ótima condutividade. Quanto que é mesmo? 9.460. Pra um líquido? Tá ótimo. Não pode estar reclamando de calor, porque você tá com o traje dentro de 193 graus só, mano. Você não pode estar reclamando de calor. Ih, rapaz, esquentou tanto aqui que o fósforo derreteu. Isso aqui é termita, né? Beleza. Quantos quilos de fósforo tem no chão? 53 quilos já fez a forja ficar inundada já, hein, mano? 53 quilos só, mano? Caramba. Ó, mesmo dentro da temperatura lá, o cano tá quebrando, mano. Isso aqui, os caras deveriam arrumar isso aqui, mano. Isso aqui é muito errado. Ei, gente, você tá tirando um líquido extremamente quente dali de dentro. Aí, vou virar aqui. Só isso? Boa, tá miguelando. Ah, tá, é porque é a saída, né? E não tem nada pra puxar pra lá. Vacilei. Mas tá bom, isso aqui deu mais quantos quilos? 20, 30, 40 quilos. É só pra não ficar com essas 234 gramas aqui, que é pouco. Olha lá, dando por frio, mano. Olha lá, dando por frio, mano. Como seria? Construindo a forja no vácuo, deixando ela com um líquido resfriado no chão. E aí, ela ficaria fria. E aí, o cano, mesmo em contato com a forja, ele não passaria temperatura. Porque não tem atmosfera. Esse seria o correto, um local com vácuo, pra trabalhar com a forja de vidro. Só que mesmo assim, no lugar onde eu ia soltar o vidro... Esse é um problema sério, né mano? Da forja de vidro, né? Eu sempre acabo esquecendo disso, mas esse é um problema sério da forja de vidro. Posso trabalhar com ela no vácuo? Ela pingando o líquido quente em um lugar específico. E esse líquido sendo resfriado... Através de uma porta, talvez no chão, alguma coisa que abrisse. É uma coisa que eu poderia tentar fazer aqui, mano. Será que a gente tem que ficar esperando mesmo os foguetes? Falar nisso? 92%. O outro falta ainda 15 ciclos. Chegou na metade do caminho agora. Quer dizer, ele chegou lá agora, né? 2kg de super resfriante agora. É, foi isso mesmo. Não tem saída aqui pro cano. Mas 2kg eu acho que tá bom. Então tá vindo essa... Ah tá, daqui. Farsa. Beleza, onde é que eu tava mexendo com essa parte aqui, né? Construir essa porta aqui. Ainda continuo trazendo vapor. Quente, 277 graus, ótimo. Olha lá, quebrou o cano. É isso mesmo. Fazer ela dentro do vácuo. Ela dentro da água. De um líquido que resfrie ela. Poderia arriscar alguma coisa desse lado aqui, ó. Porque se for pra pingar num lugar onde... Ele tem que condensar dentro do vácuo. Pra ele condensar dentro do vácuo. É só se tiver... Se onde ele pingar tiver frio por... Por contato, né? E como é que eu faria esse frio por contato? Uma grande massa de água. Ou petróleo. Petróleo, a condutividade... Ah, o calor especificamente é muito baixo. Uma grande massa de petróleo. De água. E o resfriador resfriaria. Um pouco mais de espaço. Pera aí. Eu tô... Tentando criar alguma coisa aqui. Pra resolver esse problema do vidro agora. Tem muito serviço aqui pra eles. E tá de boa. Dezesseis duplicantes. Quatorze, né? Perdendo dois toda hora. Ó, o foguete voltou. Beleza. Ele trouxe. Bulley incrustado. Nossa, pegou o banco de dados por aqui por baixo. Que sacana. Vou colocar esse bule lá na base antes que eu esqueça. A decoração já ficou o bicho. Como é que funcionaria isso aqui? Bem, acho que é assim mesmo. O problema vai ser entrar aqui, né? Entrar por aqui por cima. Fazer aqui... Outra portinha. Outra... Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Antes de abrir ali. Vou abrir aqui. E aí, beleza. Se eu fizer aqui, não vai dar certo. Essa entrada aqui, eu vou ter que mudar ela. Vou pegar essa água. Dar a rafinha aqui. A gente vai criando coisas aqui. Eu acho que já está chegando no final do episódio. Ele já construiu lá o pedestal, né? Eu tenho dois itens para colocar. Vou colocar o bule para cá. Vou construir. Vou colocar ali em cima de novo. Como é que está a temperatura aqui? 199. Já abaixou. Já... Daqui em cima ainda está 203. Daqui em cima está de boa. É aqui em cima que é importante. Mas se aqui embaixo a temperatura baixa muito. Por consequência, ali em cima também vai abaixar. Aqui eu quero que pingue. Tem quanto aqui de hidrogênio? 3kg. Gel visco. Geralidade 9. Eu tenho gel visco para isso aí. Com certeza. Tenho. Tenho. 190kg. Preciso de 200kg só para fazer isso aqui. 200kg. Na verdade eu preciso de 101kg, né? Porque o bloco de baixo fica com 100kg. E o de cima pode ter 10g que funciona como se tivesse 100kg também. E, rapaz, a porta aqui ficou em cima de um cabo de... Ficou em cima de um cabo. Que droga. Tá, mas beleza. Aí no próximo episódio a gente continua essa ideia aqui. Eles tem muita coisa para ir fazendo fora isso aqui, mano. Vixe, ó. Trampo que eles tem que fazer aqui. Tem que esperar foguete voltar. Tá uma beleza. Mas tá bom. Tem tempo ainda até sair do Early Access. Essa base aqui vai longe. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. Vou botar isso aqui para funcionar. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.